Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estejam tranquilos. Nós estamos aqui para mais uma aula. Meu nome é Ângela e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre uma temática trazendo um pouquinho a respeito aqui de Curitiba, que é a minha cidade, que é a cidade de onde a gente está gravando essas videoaulas e levando para outros locais do Brasil ou outros lugares do mundo. A temática sobre a qual nós falaremos hoje é sobre os locais de uma cidade educadora, ou seja, locais presentes em uma cidade. E por que a gente vai falar sobre isso? A gente vai conversar sobre isso porque aprender sobre os lugares de uma cidade é muito importante. Ao conhecer a nossa própria cidade e como ela está estruturada, nós começamos a sentir parte dela. E quanto mais nós conhecemos a respeito dessa cidade, nós nos sentimos mais seguros, mais confortáveis. Além do que? Saber o que essa cidade nos oferece, nos proporciona, tanto no sentido de transporte, de benfeitorias, de comércio, de lazer, melhor nós nos sentimos. E mais coisas para fazer, coisas para nos auxiliar, nós temos. Por quê? Porque essas coisas ficam ao nosso alcance. Se nós não conhecemos uma cidade, nós muitas vezes desconhecemos sobre coisas que poderiam nos auxiliar. Falando em relação ao temática, logo que eu iniciei essa aula eu falei locais de uma cidade educadora. Na prática, o que significa uma cidade educadora? Curitiba é uma das cidades educadoras ao redor do mundo. E o que isso significa? A explicação está nesse slide. Quer dizer que Curitiba faz parte de um grupo seleto de cidades educadoras. São mais de 500 cidades em 36 países que recebem esse título ao redor do mundo. O conceito de cidade educador está relacionado ao sentido de responsabilidade da sociedade em suas ações e considera cidades como espaços sociais de encontro entre o global e o local, entre a educação formal e a informal, para descentralização e autonomia. Ou seja, a gente tem toda uma questão aqui de comunidade. E é uma alegria muito grande saber que Curitiba faz parte de uma das cidades educadoras ao redor do mundo. Mas falando sobre locais de uma cidade, são tantas as variedades, os estilos de locais presentes em uma cidade, que a gente tem que escolher alguns, selecionar alguns. Obviamente, uma aula somente para falar sobre esse assunto não é suficiente. Mas aqui a gente selecionou alguns pontos em comum em diversas cidades aqui do Brasil e ao redor do mundo. O primeiro local que a gente vai falar um pouquinho é em relação a terminais e estações. Terminais e estações pode ser de ônibus, de trem, de metrô, enfim. O que é um terminal? Terminal geralmente é uma das últimas estações de uma determinada linha. E estação são geralmente menores que os terminais. Se a gente pensar em relação a isso, tem cidades que tem tanto ônibus, quanto trem, quanto metrô. Existem diversos tipos de meios de transporte. Outros, digamos, o meio de transporte principal, o terminal mais importante quando se tem, é o ferroviário, é o rodoviário, enfim, pode variar. Se eu pensar aqui na minha cidade, ou seja, na cidade de Curitiba, a gente tem um que se destaca, que a gente vai falar mais um pouquinho. Mas, como sempre a gente traz de outros aspectos do mundo, a gente começa essa nossa conversa indo lá para o Japão. Lá no Japão, a gente tem uma estação, como vocês podem ver aí na tela, que se chama Shinjuku. Fica em Tóquio. Tóquio é a capital do Japão. O que tem de importante nessa estação? Ela é localizada em uma região entre Shinjuku e Shibuya, na capital do Japão, que é uma das cidades mais populosas do mundo. E essa estação é uma das mais movimentadas do mundo. Por dia, uma média de 3,4 milhões de pessoas frequentam essa estação. Essa estação já esteve no livro Guinness, livro dos recordes, exatamente pela questão do número de pessoas que frequenta. A gente vai ver um vídeo curtinho, só para vocês verem um pouquinho no movimento, num horário tradicional em que as pessoas circulam por essa estação, por esse terminal. Vamos lá? Agora a gente vai lá para o continente africano. Mais especificamente, para a Nigéria. A gente também vai falar de um terminal lá, mais especificamente, um terminal de ônibus que se chama Oshodi. A construção desse terminal foi estimada em cerca de 70 milhões de dólares. Vocês podem ver ali naquela foto que ele é recente, ele é bem moderno. E ele foi construído para acomodar cerca de 820 ônibus, ou seja, com isso dá para se imaginar o tamanho, a grandeza dele. São três terminais e cada um dos terminais tem mais de 30 mil metros quadrados. Pelo tamanho, pelo número de terminais, pela circulação de ônibus, é um dos terminais mais importantes da Nigéria e também um dos maiores do continente africano. Até aqui tudo bem? Seguindo um pouquinho, agora a gente vem para Curitiba. Curitiba tem mais de 20 terminais de ônibus. Curitiba é uma cidade que não tem metrô e também não tem trens dentro da cidade. Quando eu falo não tem trens, a gente até tem uma estação ferroviária, nós temos trens, mas que eles não vão parando dentro da cidade para as pessoas se locomoverem. Mas Curitiba é bem famosa pelos terminais de ônibus. E muitos desses terminais são integrados. O que quer dizer isso? Você consegue trocar de um ônibus para outro sem pagar uma nova passagem. Geralmente os terminais estão localizados em vias de grande circulação. Em boa parte, os ônibus têm uma rua, uma canaleta exclusiva para eles, que oferece flexibilidade e facilidade no transporte. Além disso, aqui em Curitiba a gente tem tipos variados de ônibus. Um que é bem conhecido e bem utilizado aqui na nossa cidade são os biarticulados. Ou a gente tem ligeirinho, ligeirão, a gente tem alimentador, enfim. Mas tem aqueles ônibus também que tem uma capacidade maior, que tem uma canaleta exclusiva para circulação. O sistema de transporte de Curitiba ficou famoso aqui no Brasil e em diversos locais do mundo pela questão de inovação e de benfeitorias que ele trouxe para a população quando foi criado. Até aqui tudo bem? Então de terminais e estações de ônibus, de trem, de metrô, era só esse pouquinho que a gente ia conversar, porque a gente podia falar sobre diversas cidades. Mas como a gente vai falar sobre locais de uma cidade, agora a gente vai para um outro local, que eu particularmente gosto muito, que são os museus. Se a gente pensar em relação aos museus, o que são museus? São instituições sem fins lucrativos para conservação, investigação e exposição de conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, enfim. Se não tem fim lucrativo, tenha certeza que o que a pessoa ganha visitando um museu é muita cultura. É um lugar que a gente vai para aprender. Não importa se em relação à arte, se em relação à história, enfim. Todo museu geralmente traz uma grande história. E a gente vai falar sobre alguns museus ao redor do mundo. O primeiro deles é um dos mais conhecidos e mais visitados, que é o Museu de Louvre, que fica em Paris, na França. Ele é um dos museus mais visitados em todo o mundo. Se a gente pensar em relação ao Museu do Louvre, ele é visitado por pessoas do mundo todo. Em 2019, por exemplo, ele recebeu um público de quase 10 milhões de visitantes. E é um museu que tem mais de 30 mil peças. E o seu acervo conta com algumas das obras de arte mais aclamadas e famosas do mundo. Vou mostrar sobre duas para vocês. Uma delas é um quadro pintado por Leonardo da Vinci, que é uma das obras mais conhecidas no mundo, que é a Mona Lisa. Essa mulher com um sorriso tímido, uma expressão enigmática, introspectiva. Quando você está admirando esse quadro da Mona Lisa, que na verdade é um quadro que é relativamente pequeno, como vocês podem ver ali na imagem, a pessoa, não importa de onde a pessoa observe esse quadro, tem-se a impressão de que o quadro está observando você, que Mona Lisa, ou La Dioconda, como é muitas vezes conhecida essa obra, está seguindo você com um olhar. Não importa se você está olhando de frente, de lado, enfim. E por isso que é uma das obras mais conhecidas e mais visitadas no Museu do Louvre. Uma outra obra bem conhecida é a Vênus de Milo, que é essa estátua que foi encontrada na Grécia e que ninguém sabe quem fez essa estátua. É uma deusa que está ali sem os braços, com um corpo feito com uma riqueza de detalhes muito grande e por isso também é uma das atrações do Museu do Louvre. E indo adiante, a gente vai assistir um videozinho gravado por uma pessoa que estava visitando este museu, que mostra, obviamente, é um museu muito grande, mostra somente uma pequena parte desse museu até ele chegar ao salão onde está Mona Lisa e diversas outras obras. Acompanhem lá. Acompanhem lá. Acompanhem lá. Ou seja, visualizando esse vídeo A gente consegue ter um pouquinho da noção Da grandiosidade que é o Museu do Louvre de Paris Um dos museus mais visitados e conhecidos em todo o mundo Um outro museu que também fica na Europa E é bastante conhecido e bastante visitado também São os Museus do Vaticano Que ficam na cidade do Vaticano, na Itália Ele também é considerado um dos museus mais importantes do mundo E as suas coleções de arte, de arqueologia e etnologia Pertenceram aos Papas Então são grandes obras de arte que ficam na cidade do Vaticano Essa escada que vocês conseguem ver nessa imagem É uma escada em espiral É uma criação de Antônio Maraini Utilizada para sair do museu E o que é importante é que essa escada em espiral Influenciou outros artistas ao redor do mundo E também a construção de outros museus ao redor do mundo Então isso é uma considerada também Uma grande obra de arte pela sua arquitetura Falando um pouquinho mais em relação aos museus do Vaticano É importante por que eles são tão conhecidos Por que eles são considerados tão importantes ao redor do mundo São diversos fatores Como vocês podem ver ali Primeiro toda a questão que a gente tem Que são mais de 6 milhões de pessoas visitando todos os anos E nessa imagem a gente consegue ver Uma grande obra de arte Considerada uma das mais importantes do mundo Que é a Capela Sistina Capela Sistina Tem diversos artistas Que ilustraram, que pintaram essa capela Mas ela ficou muito famosa Por causa do artista renascentista Michelangelo A riqueza de detalhes também É tão grande que encanta as pessoas Por exemplo Para você ter uma noção Tem diversas entradas nos museus do Vaticano Quatro entradas na verdade E todas elas chegam até a Capela Sistina Onde as pessoas ficam muitos minutos Admirando essa grande obra de arte De Michelangelo e outros artistas Tá certo? A gente volta agora para a cidade de Nova York Para falar de um museu Que na verdade ele é conhecido pela sua questão de história natural É um museu muito grande também E está entre os mais visitados do mundo E por que ele é tão importante? Ele é importante pela questão de que é o maior museu de história natural do mundo Ele foi fundado em 1869 E ele é muito conhecido pela vasta coleção de fósseis E uma das grandes atrações é uma extensa coleção de esqueletos do dinossauro Uma das coleções com maior número de dinossauros de ossos Que você consegue ter uma noção da grandiosidade deles Então para vocês terem noção Uma das salas não conseguiu comportar todo o tamanho de um dinossauro Então você chega, você olha essa cabeça de dinossauro saindo da sala Você olha, é uma sala enorme Com todo o corpo do dinossauro Não tem como você se assustar Ficar curioso e se encantar com esse grande museu E agora a gente vem aqui para Curitiba Curitiba é uma cidade que tem diversos museus Um dos mais conhecidos é o Museu Oscar Niemeyer Que também é conhecido por aquela imagem Vocês podem imaginar o porquê E também é conhecido como Museu do Olho Ele é um espaço dedicado à arte na cidade de Curitiba E tem um acervo permanente e também mostras itinerantes Entre os nomes de destaque aqui do Museu Oscar Niemeyer de Curitiba Estão Andy Warhol, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Caribé, Tomi Otaki E o próprio Oscar Niemeyer Que tem sempre uma mostra destinada a homenageá-lo Então é um dos museus mais visitados aqui em Curitiba E muitas vezes, no final de semana, as pessoas vão com famílias, com animais Sentam no gramado que tem do lado de fora E depois entram, ou antes disso, entram para passear por suas galerias Conhecendo um pouquinho da obra de grandes artistas O que eu tinha para falar sobre museus era isso Tranquilo? Agora a gente vai falar sobre outro tipo de local de uma cidade Que são os teatros O que que são teatros? São locais ou edifícios destinados à apresentação de obras dramáticas Óperas ou outros espetáculos públicos A gente vai falar de alguns teatros ao redor do mundo Eu começo mostrando sobre um que provavelmente vocês já viram em livros de história ou filmes Que é o Coliseu Coliseu fica lá em Roma, que é a capital da Itália E ele é o maior anfiteatro já construído Ele poderia abrigar, estima-se, entre 50 e 80 mil espectadores E tinha uma audiência média de cerca de 65 mil pessoas É uma das sete maravilhas do mundo moderno E atualmente também é um dos pontos turísticos mais visitados ao redor do mundo Tem diversos filmes que retratam, tentam recriar algumas das grandes batalhas que aconteceram no Coliseu Seja entre pessoas, pessoas e animais, enfim Um local que ao mesmo tempo tem toda uma importância histórica Mas também tem muitas histórias cruéis Por causa das grandes batalhas que aconteceram aí dentro É um dos locais mais visitados no mundo também E a gente vai falar um pouquinho agora também do Teatro Bolshoi O Teatro Bolshoi é originalmente lá de Moscou, na Rússia Que vocês podem ver essa foto belíssima E esse teatro hospeda uma das mais antigas e importantes E também reconhecidas, renomadas, companhias de balé do mundo A Bolshoi Balé Academy A gente tem aqui no Brasil, na cidade de Joinville Uma filial, como se fosse desse teatro Onde muitos bailarinos, muitas pessoas que querem seguir uma carreira de artista Principalmente em relação ao balé Passam por um processo seletivo E muitas vezes conseguem ganhar bolsas de estudo para estudar nesse teatro Continua sendo há muitos anos uma referência em relação ao balé no mundo A gente vai assistir um vídeo que mostra um pouquinho da beleza desse teatro Lá em Moscou, na Rússia Acompanhem comigo V.V.R. V.R. 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 Amém. 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 Belíssimo esse museu histórico lá na Rússia, certo? A gente vai agora lá para a Oceania, mais especificamente para a Austrália. Provavelmente vocês já viram essa imagem em alguma notícia, talvez na virada do Ano Novo na televisão eles mostram por causa do fuso horário nos países que comemora bem antes que o Brasil. E esse daí é um teatro, Sydney Opera House. Ele é um dos símbolos da Austrália. A construção desse teatro começou em 1959 e ele fica junto da Baía de Sydney. Ele foi inaugurado em 1973 e atualmente é uma atração turística bem conhecida e é um dos símbolos da Austrália. Então muitos cartões postais, muitos livros ou muitas pessoas quando pensam na Austrália há diversas coisas que a gente poderia tomar como referência. entre elas uma das mais conhecidas é a Sydney Opera House, que é esse teatro em Sydney. A gente vai agora mais uma vez, pela última vez hoje, a gente está voltando agora para Nova York porque eu acho que se a gente está falando sobre teatro não tem como falar sobre Broadway. Broadway, diferentemente do que muitas pessoas pensam, não é um teatro específico. Broadway são inúmeros teatros localizados numa região específica de Nova York e cada um tem uma peça ou um musical diferenciado que é muito visitado por muitas pessoas do mundo todo. Atualmente são mais de 40, ou seja, são 41 grandes teatros profissionais que ficam numa região específica de Manhattan, região central de Nova York. Mais do que um ponto turístico, a Broadway transformou-se em uma verdadeira indústria de espetáculos que atrai espectadores do mundo inteiro. Tem muitas pessoas que ou tem uma facilidade muito grande, moram perto, ou aquelas pessoas que adoram musicais, geralmente compram com muita antecedência pela internet e quando conseguem ir até Nova York vão para assistir os diversos musicais que acontecem nos diversos teatros localizados na Broadway. Então Broadway, é importante falar, é um conglomerado de teatros. São mais de 40 teatros localizados na região central de Manhattan e Nova York. Aqui em Curitiba a gente tem também diversos teatros. Um dos mais conhecidos é o Teatro Guaíra. O Teatro Guaíra é dividido também, não é só o Grande Teatro Guaíra, que é o que a gente pode ver nessa explicação. O Teatro Guaíra foi inaugurado em 1954, mas não era como é hoje. Era o Guairinha, que é um auditório um pouquinho menor. Então em 1954 foi inaugurado o Guairinha, que é o Auditório Salvador de Ferrande. Vinte anos depois foi inaugurado o Grande Auditório Bento Munhoz da Rocha, conhecido como... Bento Munhoz da Rocha Neto, desculpa, conhecido como Guairão. A gente tem, representado pelo Teatro Guaíra, a Orquestra Sinfônica do Paraná, a Companhia de Dança Balé Teatro Guaíra e o Teatro de Comédia do Paraná. São instituições mantidas pelo Teatro Guaíra. Então é um lugar que recebe shows, recebe apresentações de teatro, recebe diversos eventos culturais. Então quem gosta de teatro na cidade de Curitiba provavelmente já visitou esse teatro, que é um dos maiores da cidade, se a gente pensar em relação ao grande auditório, que é o Guairão, que vale a pena conhecer. E agora a gente vai falar sobre outro tipo de local de uma cidade, que são as bibliotecas. Você conhece alguma biblioteca? Você gosta de ler? Porque se a gente pensar primeiro em relação à origem da palavra biblioteca, ela tem a origem do grego. O que quer dizer? Bíblion quer dizer livro e teca quer dizer caixa, ou seja, uma caixa de livros. Por isso biblioteca é um local onde se tem muitos livros para empréstimo e todos os livros geralmente a gente tem divididos por categoria, por estilo, por gênero literário, por assunto, enfim, varia conforme o interesse da pessoa para ficar fácil, porque tem algumas bibliotecas que tem milhares de exemplares. Então tem que ter todo um catálogo certo para a pessoa saber onde procurar e onde vai encontrar a obra que ela quer. Essa biblioteca é a maior biblioteca da Irlanda. Por que ela é a maior? Primeiro pela questão do número de exemplares que ela tem e pela questão histórica. ela tem um livro que é importante para todo mundo que aprecia a história dos livros, a história da literatura no mundo todo, que é o livro de Kels. Acompanhe comigo a leitura. Essa biblioteca tem mais de 4,5 milhões de volumes de livros. Eu acho que por essa foto vocês conseguem ver um pouquinho da grandiosidade desse lugar. E a sua maior atração chama-se Old Library, ou seja, biblioteca antiga. Ela é uma biblioteca que tem 200 mil volumes, decorada com rostos de acadêmicos, a harpa mais antiga da Irlanda e o livro de Kels. O que é afinal esse livro de Kels? Por que ele é tão importante? Ele é um manuscrito de 680 páginas feito por monges celtas, mais ou menos no ano de 806 DC. E ele é considerado um dos maiores tesouros da Idade Média pela qualidade de suas ilustrações. Enfim, ele conta-se exposto permanentemente na biblioteca dessa universidade do Trinity College, que fica em Dublin na Irlanda. Então as pessoas vão, além, obviamente, de observar a grandiosidade dessa biblioteca, pelos seus volumes, pela sua decoração, pela sua beleza, eles vão também para ver esse livro, Book of Kels, Livro de Kels, pela sua grandiosidade histórica. E a gente vai ver agora, assistir agora, um vídeo mostrando um pouquinho dessa biblioteca e da beleza que ela é, e do Livro de Kels também. Acompanhem comigo! Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal No Brasil a gente vai para o Rio de Janeiro No Rio de Janeiro a gente tem o Real Gabinete Português de Leitura Que é um local histórico como é um Real Gabinete Português Principalmente pela questão de obras em português Como vocês podem ver nessa imagem Também é um lugar histórico, grandioso e belíssimo Foi fundado, esse Real Gabinete Português de Leitura Foi fundado em 1837 por um grupo de imigrantes portugueses Que eram refugiados políticos Ele foi aberto ao público em 1900 E possui a maior coleção de obras portuguesas fora de Portugal Entre os cerca de 350 mil volumes nacionais e estrangeiros Encontram-se muitas obras raras E ele é aberto ao público Mesmo que você não queira ler um livro Não queira emprestar um livro Eu não sei se isso é possível ou não Mas na hora que você entra nesse salão E você vê essa grandiosidade Você vê essa beleza É um lugar, parece que é uma volta ao tempo Porque você está num lugar histórico E na verdade está Se a gente pensar em relação ao seu valor Incalculável Em relação à literatura portuguesa Em relação ao prédio histórico também Então vale a pena conhecer Para quem está na cidade do Rio de Janeiro Para quem vai visitar a cidade do Rio de Janeiro Fica a dica Que é um lugar maravilhoso para se conhecer E agora, vindo aqui para Curitiba Quem não é de Curitiba Quem sabe acha estranha Essa imagem, essa foto Para quem já é de Curitiba Como tem muitos espalhados por bairros de Curitiba Provavelmente você já viu Ou já entrou Quem sabe visite com frequência As nossas bibliotecas municipais Que são conhecidas por Farol do Saber Que geralmente tem esse formato Como vocês podem ver nessa imagem Na verdade é uma rede de pequenas bibliotecas Espalhadas por diversos bairros de Curitiba E a inspiração para o nome Farol do Saber E a arquitetura do prédio Veio da Biblioteca de Alexandria E do Farol de Alexandria Cada unidade dispõe de um acervo médio De 6 mil obras E diversas delas disponibilizam Acesso gratuito à internet Muitas delas tem uma questão de impressão Em 3D Enfim Então é um acervo de livros Presente em muitos locais Ao redor da cidade Que tem esse formato Inspirado no Farol de Alexandria Então são faróis do saber Na verdade é muito comum encontrá-los em Curitiba E vale a pena visitar O próximo local de uma cidade Que a gente vai conversar São os mercados Mercados públicos Que são bem diferentes dos mercados Os supermercados com os quais a gente está acostumado Mercados públicos Valem a pena conhecer Porque na verdade Eles são um registro cultural Da cidade Pela questão dos produtos Que são vendidos Seja em relação aos temperos Seja em relação à roupa Seja em relação ao artesanato É possível conhecer bastante Sobre o povo daquela cidade Quando nós visitamos Um mercado municipal Aqui eu vou falar sobre Alguns mercados municipais Ao redor do mundo Eu começo falando Do Marrakech Souk Souk quer dizer mercado Marrakech é uma cidade Que fica no Marrocos E o que que tem esse mercado? Primeiro ele é considerado Um dos dez melhores mercados Do mundo E cada mercado Dentro desse Marrakech Souk É especializado em um tipo De produto específico Por exemplo Ao souk de tintureiros De tapetes De sapatos tradicionais Marroquinos De joias De comidas Especialmente condimentos E especiarias E a arte da barganha Faz parte da tradição comercial Do mundo árabe O que que é essa arte da barganha? Essa negociação Vou dar um exemplo pra vocês Você quer comprar Faz de conta que você quer comprar Esse vasinho E ele custa Vamos falar na nossa moeda Obviamente Marrocos é outra moeda Mas faz de conta que custa Dez reais Daí a arte da barganha É você tentar pagar menos Então você começa Uma negociação Com o vendedor Com o dono da loja Enfim Vai indo Ah eu pago Dez Custa dez reais Você vai falar Ah eu pago três reais Começa uma negociação O cara fala Não vamos pagar oito Deus fala Não quero três Daí fica essa negociação Fica cinco reais É um exemplo Obviamente Isso vai variar Conforme o produto Conforme a loja Conforme a negociação Mas é uma arte Geralmente Eles já estão esperando Que a pessoa Vai tentar essa negociação Para pagar um preço Mais baixo Então isso faz parte Da cultura Do Marrocos E de diversos outros locais Ao redor do mundo A gente vai assistir Um videozinho Que mostra um pouquinho Desse mercado Em Marrakech Que fica no Marrocos Acompanhem lá 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 Interessante, né? E agora a gente vem aqui para o Brasil Lá para Belém Em Belém a gente tem um mercado Que se chama Ver o Peso É um dos mercados mais antigos Mercados públicos mais antigos Aqui do Brasil E é um ponto turístico, cultural E econômico de Belém Ele é considerado como uma maior livre Ao ar livre da América Latina E ele abastece a cidade com alimentos Com gêneros alimentícios variados Ervas medicinais E fornecidos por via fluvial Que afinal a cidade de Belém O mercado fluvial Esse transporte fluvial É de extrema importância Então Ver o Peso É um marco histórico, cultural Tradicional dessa cidade E um dos mais antigos e conhecidos Do Brasil Agora a gente vai lá para a Ásia Para a cidade de Bangkok Que fica na Tailândia E a gente tem um tipo de mercado lá Que é diferente Eles são chamados de Mercados flutuantes Como o próprio nome diz Eles são flutuantes Ou seja, ficam na água São tradicionais e há vários Espalhados no país Mas a maioria deles Fica nos arretórios de Bangkok Muitos acabaram se tornando Simplesmente atrações turísticas Eles não têm mais a característica De servir como um mercado Um mercado de verdade Para os moradores locais Eles simplesmente são visitados Por muitos turistas Que querem ver como funciona Isso, um mercado flutuante Nesses mercados Encontram-se diversos tipos De produtos Mas principalmente alimentos Como frutas, refeições E até pratos feitos na hora A compra de produtos É feita de várias maneiras Às vezes entre dois barcos Você está em um barco E chega outro E começa a negociação Ou de barco para a margem Então o vendedor Vai passando com seus produtos Dentro desse barco E você está na margem E chama E daí começa a negociação Então é talvez Por ser uma questão curiosa Atípica Incomum Em muitas regiões Ou por não ter rio Ou pela questão cultural mesmo Então é algo bem tradicional Bem conhecido Principalmente por turistas Atualmente Na Tailândia E daqui em Curitiba A gente tem O mercado municipal Que é um local Também que a gente consegue Comprar produtos Tradicionais de Curitiba Em relação à alimentação Em relação ao artesanato Mas também a gente consegue Encontrar produtos Que não são tão comuns Em outros lugares Alguns tipos de frutas Produtos orgânicos Produtos de diferentes origens Como por exemplo Produtos asiáticos Enfim É um local interessante Para se conhecer um pouquinho Sobre a culinária Sobre a cultura Sobre o artesanato Aqui de Curitiba E também encontrar Algumas coisas atípicas Até aqui tudo bem? Vamos ver esse assunto Relacionado a inglês Algumas dessas palavrinhas Relacionadas ao tema Que a gente viu Primeiro deles Por exemplo A gente falou sobre Os terminais As estações de trem De ônibus Essas coisas Vamos lá Terminal Terminal Ou Station 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 Então terminal de trem Train Terminal Estação de ônibus Bus Station Repita então Terminal Station Station Indo um pouquinho mais Para o inglês Se a gente perguntar Where is the train station? Onde fica a estação de trem? Where is the train station? It is between the square and the school It is between the square and the school Eu vou trazer Associado a esse conteúdo Um pouquinho de inglês Que a gente está falando As palavras desses locais de cidade Que nós vimos em inglês E também algumas prepositions Algumas indicações de lugar Aqui a gente tem Between the square and the school Between Entre A praça E a escola Entre Duas coisas Between Então terminal Station Próximo ponto Próximo local de uma cidade Que a gente falou um pouquinho Museums Museums Where is the museum? It is Beside the square Where is the museum? It is Beside the square Beside quer dizer Ao lado Where is the museum? It is Beside the square Próximo Local de uma cidade Que a gente viu Theater Ou Theater Aí a gente tem Duas grafias Dois modos de escrever Diferentes Varia conforme o local Onde você está É utilizado um tipo de inglês Conforme o lugar é outro Então Theater Theater Where is the theater? It is Beside the square Where is the theater? It is Beside the square Outro assunto que a gente falou Outro local que a gente falou Library Bibliotecas Library Library Pensa bem Parece uma coisa em português Parece uma palavra em português Mas não é, né? Então a gente pensar Library Lembra quem sabe livraria Mas livraria é onde a gente compra livros Biblioteca É diferente Então library É biblioteca Where is the library? Where is the library? It is Near the square Where is the library? It is near the square Near Próximo Perto E o último assunto que a gente falou Foram os Mercados públicos Public market Public market Where is the market? It is behind the square Behind Atrás Where is the market? It is behind the square Depois A professora de vocês Vai falar um pouquinho mais com calma Em relação a algumas preposições E essas palavrinhas Aqui era só para apresentar Vamos fazer uma atividade? Primeiro a gente vai fazer uma atividade De associar alguns locais com as suas imagens Por exemplo A gente tem aí Vocês estão vendo na tela Essas seis imagens E seis nomes de local Museus do Vaticano Teatro Bolshoi Museu Oscar Niemeyer Ou Museu do Mon Mon ou Museu do Olho Farol do Saber Coliseu E Mercado Municipal de Curitiba Vou dar um tempinho para vocês ligarem Essas imagens ao nome do local Vamos lá Conseguiram associar os nomes dos locais As suas imagens? Vamos lá Vamos conferir se vocês acertaram Vamos comigo Primeiro a gente tem Museus do Vaticano Que é a primeira imagem Com aquela escadaria Que eu falei que é bem conhecida Teatro Bolshoi Lá em Moscou Na Rússia Aqui é o ladinho Museus Oscar Niemeyer Que fica aqui em Curitiba Também conhecido por Museu do Olho Como a própria imagem Que lembra um olho Apesar de não ser essa referência Ali embaixo Farol de Saber Que são as bibliotecas aqui de Curitiba Bem do ladinho O Coliseu Que fica lá em Roma Na Itália Ali embaixo E por fim Mercado Municipal de Curitiba Lá em Cima Vocês conseguiram acertar? Espero que sim Foram locais que a gente conversou um pouquinho Tem mais uma atividade agora Para a gente fazer Em relação a essa atividade O que vocês têm que fazer? Eu vou mostrar para vocês Algumas frases Com algumas palavras Então tem o nome do local E o termo em inglês Que ele é Então quando a gente fala Oscar Niemeyer Oscar Niemeyer O que que é? Terminal, Market, Museum, Theatre, Library Tem esses cinco locais E você vai ter que colocar O que que eles são Afinal Em relação aos locais De uma cidade que a gente viu Um tempinho para vocês resolverem Vamos lá? Um tempinho para vocês Então vamos lá, gente Espero que vocês tenham conseguido acertar Primeiro deles Oscar Niemeyer is a museum Oscar Niemeyer is a museum Broadway relates to Broadway se refere a, diz respeito a Theatres Theatres Farol do Saber is a library Farol do Saber is a library O Shoddy is a bus terminal O Shoddy is a bus terminal E ver o peso is a public market Ver o peso is a public market Então a gente viu aí alguns locais aqui no Brasil Alguns locais em outros Países ao redor do mundo E a gente poderia A gente tem uma variedade de locais Poderíamos falar sobre horas A respeito disso Mas na aula de hoje A gente só tem tempo para isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês fiquem bem Se cuidem E até a nossa próxima aula Take care Cuidem-se Tchau, tchau